Música Ela sempre foi a grande inspiração das filhas quando o assunto é esporte. O tênis é a paixão da família. Daniela foi quem deu as primeiras raquetadas. A partir daí, a relação entre mãe e filhas ficou ainda mais unida. Você conseguir passar para o seu filho, que o esporte é bacana para a vida, te dá uma visão diferente do ganhar, do perder, do competir. O convívio com os demais atletas, com os professores, o respeito que você tem que ter pelo adversário, pelo seu colega, pelo professor. Então, tudo isso traz conceitos que eles levam para a vida inteira. E automaticamente, o fato de eu jogar tênis, meu esposo jogar tênis, as três filhas jogam tênis, isso daí aproxima a família. Laura foi a primeira que seguiu os passos da mãe. Hoje em dia é uma das referências nacionais em se tratando de tênis na categoria dela. Minha mãe vinha jogar tênis e meu pai vinha e vinha a família inteira. Aí, para não ficar no clube sem fazer nada, a gente veio jogar tênis. E hoje é o melhor esporte para mim, é o que eu amo fazer. Agora, a aposta de Daniela é na pequena Letícia, de sete anos. Só que aí, quem passa a ser a inspiração é a irmã mais velha. Minha irmã começou a jogar. Aí, eu percebi que ela jogava bem. E eu achava que eu também podia jogar que nem ela um dia. Então, eu comecei a jogar. E esse dia eu joguei. E aí, eu comecei a pegar bem. E aí, eu consegui. Agora, eu estou aqui. E eu já faço isso desde três anos. E olha que o tênis para a Letícia é coisa séria, sim, senhor. E os planos dela são ousados. Quando eu for maior, eu jogar muito bem e eu for para as Olimpíadas. Então, o teu sonho é ir para a Olimpíada? Sim. Porque eu acho que eu ficaria muito feliz ganhando o traféu. Já no caso da Kelly, foi ao contrário. Ela começou a jogar tênis por conta do filho mais velho. Justamente. Aí, depois que eu entrei, meu esposo também começou a treinar, mas treinou pouco. E depois o do meio. E a pequenininha também está começando a treinar. E hoje em dia, a disputa em quadra dos dois é a cirrada. Arthur inventou de ensinar a mãe a jogar. Agora está sofrendo com as consequências. Era para dar a bola com efeito, que a bola vai, em vez dela ir reto, ela vem assim, para os lados. Aí, depois que eu ensinei, ela só fica fazendo isso, aí eu corro aqui só. Aí ganha de você. É. Além de Arthur, outros dois irmãos também estão seguindo os mesmos passos no tênis. O Tiago e a Camila. É muito legal. Eu gosto de bater bola, bater bola bem alta. Às vezes é difícil, às vezes é fácil. Mamãe, então põe uma raquete. E aí? Porque eu pedi. E no dia das crianças, o presente não poderia ser outro, né? Inclusive, o presente de Natal do ano passado, ele pediu uma raquete. Eles pediram raquete nova de tênis. Ele está se preparando para o dia das crianças. Já estamos. Eu quero bola. Muito bola. Porque lá em casa só tem bola molinha para o meu irmão. Lá em casa é roupinha de tênis, é raquete para todo lado, é bolinha. E tem sempre esse pedido, né? Mãe, eu quero ir para assistir alguma coisa de tênis. Mãe, eu quero ir para jogar tênis. Então, no dia das crianças, uma raquete com tubo de bolinha infantil, da laranjada ou da verdinha, é um presente super especial para qualquer criança. Mas parece que tem alguém nessa história que já não tem mais idade para ganhar presente no dia das crianças. Não é mesmo, dona Laura? Não sei, né? A gente chora para que consiga dar o máximo. Eu mereço um presente de dia das crianças, né mãe? Eu mereço um presente de dia dos jogos. Eu mereço um presente. Mãe, eu quero ir para jogar tênis. Eu mereço um presente de dia das crianças, né? Eu mereço um presente. Eu, eu quero ir para jogar tênis. Eu mereço um presente. Eu mereço um presente. Legenda Adriana Zanotto